Música Olá meu povo Aqui pessoal um vídeo curtinho Passando aqui na cidade de Miranda do Corvo O Jaziel tá aqui também Né Jaziel Agora ele tá metindo pessoal Mas olha que legal Essa floricultura aqui Tava passando aqui na rua Não pude deixar de mostrar Olha que flores lindas Olha que lindo Temos aqui um pé de morango Sou suspeito pra falar Que eu gosto muito de flores Olha pessoal que lindo Olha que legal a cidadezinha Muito bonito Olha que legal a cidadezinha